3, 2, 1, no ar! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você está bem alinhadinho com Deus? Como está a sua vida? Em santificação, em alegria, alinhada com a vontade de Deus? É para isso que lemos a Bíblia, é para isso que estudamos a Palavra de Deus, é para vivemos de acordo com a sua vontade, alinhados, amém? Bem, nesta série de programas temos conversado sobre o livro de Atos dos Apóstolos, caminhando versículo por versículo e você tem todos estes programas aí para você estudar, aprofundar, para você ouvir, receber a Palavra e colocá-la em prática. Estamos vendo a história da Igreja Primitiva, a história da Igreja no primeiro século, de acordo com a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos. E no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, a confirmação da conversão dos primeiros gentios. Isto mesmo, como foi confirmada a conversão dos primeiros pagãos, dos primeiros não-judeus, que compreenderam a verdade do Evangelho. Num culto onde tinha apenas gentios, como foi confirmada a conversão deles. Vamos ver? Vamos olhar para nós e contemplarmos a confirmação da nossa conversão a Jesus? Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, é maravilhoso saber que tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. Toda obra de Deus, ela é confirmada. Quando o Senhor criou os céus e a terra, quando o Senhor criou tudo que veio a existir através da Sua Palavra, Ele fez ali um checklist, Ele fez ali, fazendo um feedback, Ele disse, é bom, está muito bom, foi muito bem feito, viu Deus que era bom, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus mesmo confirma para si, para o mundo, para a história, aquilo que Ele faz. Aqui nós vemos como que o Senhor confirmou a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, como que cada passo, tudo que Lucas escreve aqui, fazendo as entrevistas, conversando com cada um, cremos que Lucas conversou com Cornélio, conversou com Pedro, conversou com Tiago, com João, com os discípulos todos, conversou com aquela turma que estava ali presente, os 120 que foram batizados com o Espírito Santo, Lucas conversou com cada um, e escreveu com precisão o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui, neste momento tão importante, quando Pedro vai ser usado pelo Senhor, para abrir a chave, abrir a porta da salvação para os gentios, nós vamos ver que há um propósito tão especial. Você se lembra quando o Senhor disse, o Senhor Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, ah, uns dizem que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos profetas, e Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, hum, bem-aventurado você, Simão Barjonas, Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas foi meu pai. Meu pai disse isso a você, meu pai colocou essa revelação no seu coração. E olha, Pedro, eu te digo que sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação do pai, que Jesus é o Filho de Deus, edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus disse mais, eu dou a vocês as chaves do reino. O que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. O que desligarem na terra, será desligado nos céus. Então, é importante, não é, que Pedro, ele recebe aquela palavra, eu estou te entregando a chave. Claro, que Pedro está simbolizando toda a igreja, e a liderança da igreja, e a autoridade da igreja, a igreja do Senhor. Mas, foi exatamente Pedro, o primeiro pregador para a nação de Israel, de várias culturas e nações, no dia de Petencoste. Foi Pedro que pregou para eles, e eles receberam Jesus, e eles foram batizados, e eles voltaram para a sua nação, para a sua terra, como cristãos, como crentes, no Senhor Jesus. Agora, no capítulo 10 do livro de Atos, primeiro foi lá no capítulo 2, e Pedro prega no capítulo 2, e no 3, e no 4, para os judeus. Mas agora, no capítulo 10, Pedro vai ter um encontro com gentios. Pedro vai ser levado por Deus, a pregar para aqueles que não são judeus. Como será a mensagem que ele vai pregar? O que Pedro vai trazer para os gentios? Será que a mensagem vai ser diferente? Será que os gentios vão ter de se circuncidar, vão ter de guardar a lei, vão ter de ter uma cópia da Bíblia? Como vai ser a mensagem para os gentios? O que Pedro vai pregar? Como nós temos recebido esta palavra? Como temos recebido de Deus a mensagem da salvação? Nós vamos ver aqui, que quando Pedro prega, lá na casa de Cornélio, ele fala a respeito do pecado, do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que Jesus levou sobre si a nossa condenação, para nos dar a vida eterna. e ele fala sobre a necessidade de um encontro pessoal com Jesus, de um convite pessoal. Eu te recebo, eu creio, eu te aceito, eu te confesso. Mas Pedro vai presenciar o quarto ponto da mensagem de salvação, a confirmação do Espírito Santo nas vidas dos gentios. A confirmação, o Espírito Santo vindo e selando aquelas pessoas como cristãos, como crentes em Jesus. Vamos ver o que a palavra diz. Os gentios foram batizados com o Espírito Santo. Olha, Atos 10, 44. Lemos assim, Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ai, que coisa linda. Pedro ainda estava pregando, Pedro nem fez um apelo. Oh, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Levante a sua mão, ou vem aqui que nós vamos orar. Não. Pedro ainda estava falando, e aqueles corações estavam tão abertos. Cornélio, a esposa, os filhos, os parentes, os amigos, todos que estavam sob a influência de Cornélio, que estavam com o coração aberto. Ouviram a mensagem. Todos ouviram. E antes de Pedro fazer o apelo, o Espírito Santo veio sobre eles. Ai, começaram a levantar as suas mãos aos céus, e começaram a orar, e a chorar, e a falar e a cantar e a demonstrar que receberam a presença de Deus. Você já teve uma experiência assim? Do Espírito Santo te visitar, ele vir sobre a sua vida de tal forma, e vem a certeza, a paz, essa paz que inunda o nosso ser, é dada pelo Espírito Santo. Ai, como o Espírito Santo veio sobre eles, houve uma admiração dos judeus que estavam com Pedro. Pedro foi à casa de Cornélio, que era um gentio, era romano, era um centurião, um soldado do Império Romano. Os judeus nem podiam entrar na casa de um romano, de um gentio, porque eles estariam se contaminando. As casas eram consagradas a demônios, eram cheias de estátuas, de imagens, de escultura. Eles não entravam, mas o Senhor disse, não consideres imundo ou comum o que Deus santificou. Então, Pedro levou consigo alguns judeus crentes, para que pudessem ser testemunhas do que ia acontecer ali, em Cesareia, na cidade romana, capital romana da Judeia, ali, em Israel. Houve a admiração dos judeus crentes, em relação à conversão dos gentios. Olha o que está escrito em Atos 10, 45. Diz assim, E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Ai, que coisa tão linda! Os que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque eles não esperavam. Muitas vezes, nós pensamos nas coisas de Deus do nosso jeito. Nós pensamos, ah, Deus vai fazer assim, 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 e Deus passa na nossa frente. E Deus não segue o nosso modelo, mas Deus é Deus. Deus faz como lhe apraz. A gente ora, a gente busca, a gente trabalha na obra do Senhor, mas a gente sabe que quem faz tudo é Deus. Ele é o Senhor. Então, o Espírito Santo veio, antes mesmo daquelas pessoas serem batizadas. O Espírito Santo já os selou, dizendo, estão salvos, seus nomes estão no livro da vida, estão marcados como filhos de Deus. e eles se admiraram. Veja o entendimento a respeito da soberania e do amor de Deus. Em Atos 10, 46 a 47, seguindo essa história, nós lemos, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Olha bem, Pedro, então, ao ver que eles foram cheios do Espírito Santo, disse, gente, nós vamos recusar o batismo para eles. Por que o batismo é importante? Você já foi batizado? Já passou pelas águas? O batismo é uma ordenança do Senhor. Nós podemos dizer assim, é uma prova natural de uma graça interior. Podemos dizer quase que um ato profético demonstrando o que aconteceu conosco quando recebemos Jesus, quando nos tornamos filhos de Deus. Então, o batismo, a pessoa está nas águas, ela é imersa pelo que está batizando e todo o seu corpo é mergulhado e ela, então, emerge. É como se morrêssemos, fôssemos sepultados e ressuscitamos para a nova vida em Cristo. não tem jeito de ser um filho de Deus sem morrer para o mundo. Não tem jeito de ser, receber a vida eterna sem morrer para as coisas deste mundo. Morremos, fomos sepultados, as águas nos sepultaram e ressuscitamos na força, no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo. É claro que isso daqui é um modo visível de mostrar uma graça invisível. É um modo que Deus nos mostra o que está acontecendo no nosso interior. Somos novas criaturas, nascemos de novo, somos uma nova pessoa. O velho morreu, a natureza pecaminosa, o velho homem morreu, nasceu um novo homem. Claro que nós gostaríamos tanto que esse novo homem que somos, essa nova pessoa que somos, nunca mais pecasse. Ai, que delícia seria! Mas, estamos ainda sujeitos ao pecado enquanto estivermos neste mundo. Vamos ficar livres disso quando formos transformados em um encontro do Senhor Jesus nos ares. mas ainda, por enquanto, estamos sujeitos. E para não cairmos no pecado, precisamos estar nos alimentando das coisas espirituais. Nós vamos ver que houve, então, essa admiração e houve o batismo dos primeiros gentios. Olha o que está registrado em Atos 10, 48. Diz assim, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro, então, perguntou, como nós vamos recusar o batismo para estes que já foram aceitos por Deus? Nós não podemos. Às vezes, pensamos que realmente é necessário preparar as pessoas para compreenderem o batismo. A pessoa diz, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, ela faz um curso, ela vai aprender sobre a Bíblia, ela vai compreender o que está acontecendo com ela. Ela vai compreender as primeiras bases da fé cristã. Os judeus, logo no início, lá em Atos capítulo 2, eles foram batizados imediatamente. Ali em Atos 2, por quê? Eles já conheciam as Escrituras, eles já conheciam as promessas de Deus a respeito de Jesus, o Cristo. Então, eles não precisavam de um curso, foram imediatamente batizados. Nós vimos na história do Eunuco, alto oficial da rainha da Etiópia, de Candássia, rainha da Etiópia, nós vimos como que aquele homem compreendeu a Escritura e foi batizado. Ele disse a Filipe, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe, então, o batizou. E agora, esses gentios? Ah, nós já podemos perceber que o Cornélio era uma pessoa que já tinha conhecimento da Escritura também. Ele já conhecia o Deus de Israel também. Ele já buscava fazer a vontade de Deus, orava e amava o Senhor. Então, eles estavam prontinhos para receber a mensagem, prontinhos para dizer, eu quero Jesus, eu quero ser um cristão, eu quero andar com Jesus. E, ao serem cheios do Espírito Santo, aqui a palavra nos diz que eles começaram a falar em outras línguas das grandezas de Deus. Este é o sinal. O sinal de uma pessoa salva. Ela fala das grandezas de Deus. Ela quer falar de Deus, ela conhece o Senhor, ela ama o Senhor, e ela quer falar das coisas de Deus. de Deus. Então, o Espírito Santo em nós nos leva a falar das grandezas de Deus. Pedro, então, diz, vamos batizar. Quem sabe tinha uma piscina ali, hein? Quem sabe um chafariz muito lindo, porque as casas romanas, algo que tem muito na Itália, a gente pode dizer, é pombo e chafariz, água, fontanas, as fontes lá. Quem sabe na casa de Cornélia ali tinha também uma fontana, tinha ali um chafariz, tinha ali uma piscina, e todos foram batizados. Mas, ao serem batizados, eles pediram, Pedro, fica um pouco mais com a gente, nos ensine mais, é tão gostoso. é a segunda parte da vida cristã. Quando você obedece, é batizado, você quer mais, você quer aprender a palavra de Deus, você quer ler a Bíblia, o Espírito Santo começa a te ensinar e a falar com você. E a família de Cornélia agora pedia, fique mais com a gente, fique um pouquinho aqui em casa e nos ensine. Já pensaram? Aquelas reuniões, todo mundo sentadinho ali, as crianças, os adolescentes, os jovens, os mais velhos, os casais, ali estavam prestando atenção e Pedro falava e Pedro ensinava e eles ficavam maravilhados com a palavra de Deus. Mas, a igreja em Jerusalém ainda não compreendia o mover de Deus. Deus falou com Pedro, Deus trouxe uma experiência para Pedro, Deus falou com Cornélio, trouxe uma experiência para Cornélio e a sua família, mas a igreja de Jerusalém ainda não compreendia, não sabia nada do que estava acontecendo. A igreja ainda estava com uma viseira olhando apenas para Israel e o mover de Deus em Israel. Olhando para a lei, olhando para a circuncisão e a igreja não compreendia. Olha o que está escrito em Atos capítulo 11 de 1 a 3. Lemos assim, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Bem, agora Pedro vai ter de enfrentar os irmãos, os outros apóstolos. Pedro, ele mesmo jamais entraria na casa de Cornélio se não fosse por ordem do Senhor. Pedro jamais batizaria uma família de gentios se não fosse o Espírito Santo batizando aquela família. Pedro jamais iria seguir um soldado romano e dois servos romanos se não fosse pela direção do Senhor. Mas a igreja não sabia. Nós sabemos que o Espírito Santo ele vai caminhando. Ele vai caminhando, ele vai movendo e ele vai traçando o cronograma de Deus de uma forma tão linda. É preciso que a gente esteja aberto para compreender o Espírito Santo. Aberto para compreender a vontade de Deus. Então, chegou lá em Jerusalém, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Uau! Uma família inteira, um tantão de gente, talvez umas cinquenta pessoas, receberam a palavra e foram batizados. Então, eles já estavam sabendo do que estava acontecendo. E quando Pedro sobe para Jerusalém, e ficam uns dias ali em Cesareia, e quando ele sobe para Jerusalém, os irmãos da circuncisão vêm, Pedro, você entrou na casa de homens incircuncisos e você comeu com eles. Que história é essa? Como você pôde fazer isso? Pedro, você sabe que nós estamos proibidos, você sabe que na casa dos gentios é cheio de imagens de escultura, é cheio de deuses. Você comeu com eles, Pedro, a comida deles é consagrada a demônios, como você pode comer lá? Os irmãos já estavam ali esperando. é interessante que isso acontece no mover da história. A igreja vai passando por momentos em que o Espírito Santo nos conduz a ir mais pertinho do Senhor, a compreender o mover do Senhor. O Espírito Santo nos conduz, então temos de explicar, então temos de permitir que o Espírito Santo fale. A igreja não compreendia, mas Pedro vai explicar tudo, tim-tim por tim-tim. Pedro vai contar desde a sua, desde a visão que ele teve, até o modo como ele chegou em Cesareia, como foi aquela reunião, ele vai contar tudo para os irmãos e eles vão aceitar, porque nós não mandamos na igreja, quem dirige a igreja é o Senhor. Quem é o Senhor da igreja é Jesus e o Espírito Santo nos leva a Cristo e a glorificar a Cristo. E você? Você já tem certeza da sua salvação? Você já foi batizado? Você já está cheio do Espírito Santo? Você ama a palavra de Deus, gosta de orar? Como está a sua vida? Que tal orar agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, como eu preciso de Ti, como eu Te desejo, como eu desejo a Tua salvação, eu Te peço perdão para os meus pecados, lava-me, limpa-me, Senhor, dá-me um coração puro, dá-me o Teu Espírito Santo, eu quero ser tocado por Ti, falar novas línguas, falar das Tuas grandezas, eu quero obedecer a Tua voz, unge-me, usa-me, dá-me cada dia mais de Ti, mais conhecimento e graça, eu me entrego a Ti, para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre, recebe-me, amém, amém e amém. Graças a Deus. Que bom poder orar assim, que bom quando oramos de todo coração, receba o selo do Espírito Santo e que você caminhe na presença do Senhor todos os seus dias para sempre. Convido você a estar conosco quando novamente aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. seja fiel, busque crescer espiritualmente. Deus te abençoe.